Ouviu falar dele ou não? Muito boa tarde a você, meu amigo. Boa tarde, meu amigo Joel. Calorão danado aqui em Brasília e esse bonitão aí, pelo visto, andava meio que querendo aquecer os corações dessas senhoras, dessas mulheres, que inocentemente caíam nessa lábia e depois que ele pegava a confiança, vinha o golpe, ah, vou precisar de um dinheiro, por gentileza, vou receber um cachê, sou cantor sertanejo, e aí o coração já estava envolvido e abriu uma bolsa. E o que acontecia? Elas emprestavam dinheiro e nunca mais vinham esse dinheiro de volta. A gente está falando de calor, calor forte aqui em Brasília. Agora na cela onde ele está nesse momento, deve estar muito mais quente, com certeza, Joel. Agora aqui onde eu estou, mais ou menos 31 graus. E pelo que você falou, o cara está preso. Vamos acompanhar na matéria, então, porque felizmente ele foi descoberto. Você falou que ele queria aquecer os corações e aquecer também, ó, o bolso dele. Queria aquecer o bolso dele. Que cantor que nada, meu irmãozinho. Isso aí é Alarap, 171, golpista. Tela cheia, por favor, roda aí. Wagner Santos Oliveira, de 42 anos, foi preso preventivamente hoje de manhã em um apartamento de Águas Claras, durante uma operação da Polícia Civil. No local também foram apreendidos três celulares. Ele é investigado por enganar mulheres praticando crimes de estelionato sentimental. O cantor sertanejo buscava vítimas por meio das redes sociais, em que chegava a usar nomes falsos. Os alvos eram mulheres fragilizadas emocionalmente e com boas condições financeiras. Na maioria dos casos, mães solteiras, com idades entre 30 e 45 anos. Em depoimento à polícia, ele confessou que pegava dinheiro emprestado com as mulheres, mas que depois devolvia. Versão diferente da apresentada pelas vítimas. Até agora, 26 mulheres registraram ocorrências contra o cantor. Uma delas teve um prejuízo de 150 mil reais. Segundo a polícia, ainda tem mais vítimas aqui no DF que ainda não fizeram denúncia. Ele é acusado também de aplicar golpes em outros estados. De acordo com as investigações, o prejuízo total estimado chega a cerca de um milhão de reais. Ele vai responder para o estelionato, por apropriação indébita, pelo crime também de coação no curso de processo e furto. Porque teve uma das vítimas que chegou a furtar objetos dela. Cara, esses aplicativos de relacionamento são bons pra caramba. Eu conheço muita gente que se conheceu por ele. Acho que vocês também. Talvez muitos de vocês que nos assistem agora conheceram parceiros e parceiras pelo aplicativo. Só que virou um antro de bandidagem também, né? É impressionante como os bandidos estão atuando nesses aplicativos.